Obrigado. I'll go back home till 4 o'clock. Oh, everybody, you mind doing this? Why? Come on, mama. What is this? I don't know what I just know. I am. That's also my story. I don't know. I can only see you. Hey, I don't know. Welcome to me. Alright. I will wish a guest. It was a mystery. I'll be in this hall. I can't talk. I'll be in this hall. 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 for a while. Oh, gosh. Oh, no. I'm. I'm. Going. To. Get. To. The. To. 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 Obrigado. 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quero te servir da minha vida se estou tão feliz Temos que ... Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? É tudo o mesmo O que você está? Ok, o que você está? A ver, eu vou sair de uma forma Mais uma forma mais uma pessoa Não é porque eu não conheço Mas eu não estou mais vamos lá e eu vou nunca am겠죠 isso eu sou ago eu vou contar eu um um o o . . . , e aí , e aí , e aí , e aí Ela é morante, é morante. Ela sobrou. Ela não é morante. Ela é morante. Ela é morante para me fazer isso. Ela é morante.